Ao longo de vinte anos de solidão, saudades de um grande amor me acompanhou. Ficou a paixão, criança, em minha mente, que a esponja fatal do tempo não apagou. Eu tentei rever de novo aquele amor, pensando que ao encontrar um envelhecido, pudesse essa visão eu deixar no pó, do nosso caminho longo já percorrido. Por que demorei tanto para voltar atrás? Somente quando Deus do céu lhe deu a paz, em sua campa fria, seu nome para mim. Foi o final de tudo, começo do meu fim. E agora como é possível sobreviver? Se aquela paixão de infância não se apagou Viver sem saber ao certo como ele era Morrer sem saber ao certo como é que eu sou São vinte anos de ausência que sepultamos Nas águas sem esperança de um mar profundo Se ainda sua visão lhe aparece em sonhos Por que foi aquele amor maior do mundo? Por que demorei tanto para voltar atrás? Somente quando Deus do céu lhe deu a paz, em sua campa fria, seu nome para mim. Foi o final de tudo, começo do meu fim.